Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Dor de amor tem jeito, teu amor próprio te salvou. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim. Oi, André, me chamo tal, tenho 35 anos, estou passando uma situação bem triste na minha vida. Conheci um homem pela internet que veio me abordar para desabafar as mágoas de um casamento falido, já a ponto de separação, pois eu dava conselhos sentimentais em uma rede social. Ficamos amigos, pois ele se identificava muito com minhas postagens e eu comecei a aconselhar ele e ajudar a melhorar a autoestima. Ele me contou também que estava muito apaixonado por uma menina de 18 anos, vizinha dele, e que ele mantinha contato mais pela internet, mas que não podia dar vazão a isso, pois a menina era evangélica e não correspondia. Então o tempo foi passando e a nossa coisa tomou outro rumo. Eu me envolvi por ele, pelo jeito doce e encantador de me tratar, pelas injustiças que a esposa fazia com ele em casa, por ele ganhar menos e a casa e o carro serem dela, e inclusive o traía com um amigo de trabalho. Ele afirmou que há mais de um ano não tinha mais vida de casal com a esposa e que, enfim, não tinha mais jeito. Começamos a flertar virtualmente e isso foi crescendo e pelo menos da minha parte era sincero. A gente se falava toda hora, ele me ligava mesmo de casa, por isso sempre estive tranquila quanto o fim do casamento dele. Nessa mesma época, levei um baque com a descoberta que a minha mãe estava com câncer e a minha vida virou um caos total. Eu falava quando podia, pois vivia ocupada cuidando da minha mãe e com ela nos hospitais. Foi nessa mesma época que descobri que ele estava se envolvendo com uma outra mulher de Ribeirão Preto e você não imagina como ficou a minha cabeça no meio de todo esse turbilhão. Eu não conseguia ser 100% atenção para a minha mãe, pois fiquei muito abalada com essa traição dele. Colocou traição entre aspas. Mas ele jurou, negou de pés juntos e eu não acreditei, mas deixei para lá. Me implorou perdão, chorou, disse que não queria me perder, que ele sempre estragava tudo e reatei. E foi o meu grande erro, André. Eu deveria ter cortado tudo aí, pois ainda não tínhamos nos conhecido pessoalmente. E nem tinha como, pois cuidava da minha mãe. Depois que descobri desse caso dele com essa mulher de Ribeirão, não confiei mais nele e entrei numa neurose de ciúmes e passei a investigar os passos dele na internet e descobri outras mulheres que ele mantinha com perfis fakes. E cada vez que ia perguntar a ele, tinha briga porque, além de negar, ele ainda ficava com raiva de mim por não confiar nele e dizia que para ele a situação estava insuportável. Ele começou a esfriar, se distanciar de mim e quando perguntei, ele disse que estava confuso, pois gostaria de reconstruir o casamento e ainda era muito apaixonado pela amiga evangélica, que inclusive era amiga da esposa dele também. Nossa, olha que bonito. É amiga da esposa também. E ele apaixonado. Ai, ai. Ou seja, nessa hora, meu bem, que ele falou que ele quer reconstruir o casamento dele e que ele está apaixonado pela amiga evangélica, que ainda é aí que a amiga evangélica é também amiga da esposa. Nessa hora, seria motivo para você ter ânsia. É por isso aqui que eu estou apaixonada? Estou gastando uma energia aqui? Quer reconstruir o casamento, mas ainda é apaixonado pela amiga evangélica, que por sua vez, essa amiga também é amiga da esposa. Ah, meu bem. A própria pessoa dá motivo para a gente ter ranço da pessoa, para a gente ter nojinho. André, nessa altura, o meu psicológico e o meu sentimental estavam no lixo. Porque você permitiu, né, bem? Eu estava passando um sofrimento muito grande na minha vida e com isso me abati mais ainda. É, a parte do sofrimento por conta da sua mãe, ok, não é? Quem que não ficaria, meu Deus do céu? É, se bem que, às vezes, né, essa parte emocional aí ligada à mãe te tornou frágil e fez você não enxergar coisas óbvias. E quando a gente já não tem essa parte frágil, né, de um problema com uma mãe, por exemplo, tão grave como esse, a gente já se sujeita a esse tipo de coisa? Imagina tendo isso, né? Então uma coisa acaba fragilizando e comprometendo a outra, né? Então minha mãe faleceu. Poxa vida. Ai, que doença ingrata, não? Foi a pior dor que eu já passei na minha vida. Eu sei, meu anjo. Mas dali decidi deixar esse cara pra lá e disse pra que nunca mais me procurasse e esquecesse que eu existia. Passada uma semana, ele me ligou dizendo que queria me ver, que ia vir próximo à minha casa e se podia me encontrar. Eu estava muito fragilizada e aceitei. Nos encontramos, nos beijamos, só que no dia seguinte ele me disse por mensagem que não queria mais contato comigo, pois aquele encontro só serviu pra ter certeza que amava a mulher dele e queria reconquistá-la. É, esse é do tipo, esse cara é do tipo que ele é assim, ó, ele alimenta, alimenta uma coisa virtualmente, por exemplo, em relação a você, tá? Aí ele é daquele que ele precisa ter, sabe quando, como que chama? O militar ele tem o quê? As estrelinhas aqui são insígnias, né? Que vai mostrando se ele é coronel, tenente, se não sei o quê. Então, ou como um predador. O predador, lembra do filme Predador? Ele precisava pegar alguma coisa da vítima, o crânio, o arcada dentária, sabe, e precisa colocar lá, isso credencia ele. Então, esse é o tipo de cara, e isso acontece muito, tá? Com homem, mulher, gay, hétero, ele precisa sair, precisa pra depois, então, agora pronto, já tô com a minha, sabe? Tô com o meu troféuzinho aqui, então, aqui, pronto, a minha conquista já foi, então, agora tchau, bem, já era, já foi, já passou. Se era o que faltava pra eu cair em depressão, não faltava mais nada. Entrei numa escuridão sem fim. Como doeu tudo aquilo? E agora, eu não tinha mais a minha mãe, nem pra me abraçar. Mas não podia impedir a vida dele, né? Óbvio que não, né? Aceitei e deixei ele ir, e o meu erro foi ficar fuçando a rede social dele, mas graças a ela que eu descobri a podridão que esse homem é. Soube que ele levou a esposa pra uma segunda lua de mel, onde postaram fotos românticas de vinhos e lareiras. Enfim, a reconquistou. Só que 15 dias depois, estava ele com a tal vizinha evangélica, os dois cheios de amores. Ah, eu pirei, André. Fui atrás dele, perguntar por que ele mentiu. Por que isso, bem? Estava tão bem. Ai, a rede social mostrou a podridão que é esse homem. Então, pra que agora se sujeitar isso aqui? Ele me bloqueou no WhatsApp e Twitter. Bloqueou chamadas do meu número. Só no Facebook, que nunca tive ele, pois Facebook era só pros íntimos. Incluindo essa falsa evangélica. Daí, os dois começaram a me fazer cyberbullying. Debochavam, ameaçavam, riam da minha cara. Ele falava coisas íntimas minhas. E os dois escarneciam. E aquilo se tornou um pesadelo pra mim. Uma prisão, porque eu continuava lendo tudo o que eles escreviam. Afinal, falavam de mim. E eu precisava saber o porquê. Até pra me precaver. Eles também trocavam declarações abertas de amor. E eu via que ela estava completamente na dele e contra mim. Me provocando e perseguindo por causa dele. Foi então que fui até a esposa dele e contei tudo. O filho da puta que ele é. E mostrei fotos nossas e trechos de conversas dele com a vizinha e amiga deles. Mas ela foi totalmente rude comigo e ainda disse que eu não iria conseguir destruir o casamento dela. Burra, né, Ben? Ou seja, totalmente manipulada. Ainda disse que eles sempre viveram muito bem. Nunca tiveram crise e que a otária fui eu de cair em papo de homem casado. Meu Deus, ela não enxerga que isso é pior ainda? E o que você tem a ver com o fato dela enxergar ou não isso? Quis ir lá contar pra ela porque quis se vingar dele? Tudo bem. Agora, ficar revoltada porque ela não enxerga? Começar a carregar o problema dos outros? Que significa que ele traiu porque quis? Meu anjo, para. Não tem que ficar questionando se ela vai enxergar isso ou não. É que você, né, quer que ela enxergue. Não porque você quer ajudá-la e abrir os olhos dela. É porque você quer ver ele mal. Então não é porque você se importa com ela, não. Aí foi que ele se sentiu mais por cima ainda e os deboches triplicaram. E o ódio dele por mim também, pois a tal evangélica se afastou dele depois disso e o ódio dele não foi e não é pela esposa, e sim por ela. Fez perfis fakes para me perseguir na internet com ameaças de morte, mas como era fake, não podia denunciar sem provas que era ele. Botou uma mulher que também era a casa dele para me arrasar no Twitter, me xingar e denegrir minha imagem. E essa mulher sempre o aconselhando a me processar, a investir contra mim. Mesmo bloqueada, eles vigiavam a minha vida e me agrediam. E a esposa postava várias fotos de casal feliz, achando que ele a amava, e ele no Twitter, através de fakes, continua seguindo lindamente as conquistas e seduções dele. Um dia eu não resisti, e quando ele postou uma foto romântica com a esposa no Instagram, comentei um monte de desaforos na foto. Ah, meu bem, pelo amor de Deus, vai. Faz tudo errado também, não? Ah, pelo amor de Deus, vai. Sabe o que você mostra com isso aqui? Que você é louca, apaixonada por ele. Ah, pelo amor de Deus, gente. Tem determinadas coisas que... Ah, não dá. Tem determinadas coisas que, pelo amor de Deus. Olha, pegar você para os cabelos, arrastar sua cara no asfalto. Pô, meu, tem coisas que são óbvias, né? Uma coisa é, eu vejo, tipo, ai, nossa, ai, que nojo, ai, que coisa sem noção, é como ele é ridículo, e fico até com raiva. Outra coisa é ir lá e escrever, ah, pelo amor de Deus. É dar muito na cara, é dar material realmente para o outro. E ele me ameaçou com a frase, a treta foi plantada. Ai, olha que é da coisa desnecessária, gente, de passar. Estou vivendo com medo, André, pois ele sabe onde moro e já mostrou que empatia e compaixão são sentimentos inexistentes para ele. O cara é um psicopata, é, não vamos exagerar também, né, bem? Sente prazer em machucar as pessoas. Hoje só me sinto arrependida por ter caído nesse lixo todo. Caiu e tá adorando se esfregar no lixo, né, querida? Tá adorando. Uma coisa é a gente cair ou despejar em lixo em nós. Outra coisa é a gente permanecer nele. Quando joga lavagem para o porco, o porco adora bem. Até entra dentro da lavagem. Às vezes jogam lavagem em nós e a gente parece que tá gostando. Ah, é lógico que eu não gosto. Então cai fora. Agora eu fico alimentando isso. Então decida o que quer pra vida. Descobri que o cara é um podre, que é isso, que é aquilo. E eu fico ali cutucando. Não faz sentido. Gostaria da sua análise sobre essa história. Aqui tá minha análise, meu anjo. Parece que você gosta de te sambar um pouquinho na lavagem. Porque não é possível. Sabe, parece que eu gosto de mostrar que eu tô aqui. Ah, se não é pra ele me amar, pelo menos ele vai me odiar. Porque tem gente que é assim. Parece que eu não consegui chamar a atenção da pessoa a partir do que eu gostaria. Do amor. Então eu fico ali atrás dela. Pelo ódio. Ou seja, mas eu continuo conectado nela. É por isso que eu digo que o contrário de amor não é ódio. É a indiferença. Porque o ódio mostra que eu ainda tô conectado na pessoa. Eu quero ainda chamar a atenção dela. A indiferença, bem, é quando você fala assim. Ó, que lixo, que não sei o que, não sei o que. Eles que se vivem. Eles que ficam se, né, sambando nessa lavagem aí, nessa lama. São porcos que se entendam. E eu olho pra tudo aqui e falo, graças a Deus me livrei. E me torno indiferente a tudo isso. Tô cagando pra isso aqui. O inverso do amor não é o ódio. É a indiferença. O dia que a gente atingir a indiferença, pronto. Significa, eu não tenho mais nada a ver com esse lixo. Agora, se eu fico conectado nisso aí ainda, eu também tô rolando no lixo. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, dá o seu like aí. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.